Bem-vindo a mais um podcast do Sr. Tanquinho. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Rony. E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo. Esse podcast é um oferecimento da loja online Tudo Low Carb. E o que é a loja online Tudo Low Carb? Bom, a Tudo Low Carb é uma loja que vende, como o próprio nome já diz, somente produtos que se encaixam numa dieta low carb e cetogênica. Lá você vai encontrar de tudo. Desde farinhas, farinhas de amêndoa, farinha de amendoim, farinha de coco, farinha de linhaça, adoçantes, xilitol, eritritol, estévia, dentre muitos outros temperos e produtos naturais feitos com comida de verdade. O mais legal é que a gente conhece a dona, é a Eliana. A gente já até entrevistou aqui no podcast. E a Eliana nos garantiu que ela está sempre procurando na internet para garantir que a Tudo Low Carb tenha os melhores preços dos adoçantes xilitol, eritritol e da farinha de amêndoa. Que, segundo a gente, são os ingredientes mais importantes se você quer fazer receitas low carb. Então, se esse é o seu caso, se você quer comprar xilitol, eritritol e farinha de amêndoas com o melhor preço da internet, é só você acessar tudolowcarb.com.br porque lá é garantido que você vai encontrar. E você pode aproveitar para comprar diversos outros produtos low carb com qualidade. Este podcast também é um oferecimento do Waikito. E o que é o Waikito? Bom, o Waikito é um aparelhinho que serve para medir o seu nível de cetose através do hálito. Bom, a gente achou muito interessante esse aparelho porque você pode saber o seu nível de cetose sem ter que furar o seu dedo ou fazer um exame de sangue para isso. É um aparelho realmente revolucionário no mercado e o mais legal é que ele é uma tecnologia 100% brasileira. O Iago, que foi o seu criador, entrou em contato com a gente e a gente achou super legal divulgar essa iniciativa. E é por isso que hoje o Waikito é um dos patrocinadores aqui do podcast. A gente recomenda que você conheça esse aparelho se a sua intenção é saber o seu nível de cetose. É só acessar o Waikito, que é u-a-i-k-e-t-o.com.br E ele tem esse nome porque, além de ser brasileiro, ele é mineiro. Então, nada melhor que um trocadilho, o Waikito. Fala, Tanquinho e Tanquinha! Esse podcast está sendo oferecido a você por nós. Isso, por mim e pelo Rony e pelo nosso programa Guia Dieta Cetogênica. O Guia Dieta Cetogênica é um curso em vídeo com todas as informações passo a passo para você seguir uma dieta cetogênica de sucesso. E como bônus para você que escuta os nossos podcasts, a gente colocou dentro do programa, na área de membros especial, todos os nossos produtos já publicados até hoje. Então, são dezenas de livros de receitas, são centenas de receitas. Tem também o nosso livro de texto e teoria das 120 dúvidas sobre alimentação saudável respondidas, que foi elogiado, inclusive, pelo Dr. Souto, pelo Rodrigo Bomeni, pelo Danilo Balu e por vários e vários convidados que já passaram pelo nosso podcast. E tem tabelas, infográficos, textos explicativos, resumos em PDF, um grupo secreto no Facebook e muito, muito mais. Então, convido você a conhecer o nosso programa Guia Dieta Cetogênica. O jeito mais fácil de fazer isso é acessando o senhortanquinho.com barra gdc. Letra G de guia, D de dieta e C de cetogênica. Senhortanquinho.com barra gdc. Você vai ter acesso ao programa completo e a gente vai amar te receber lá dentro da área de membros. Vamos para o episódio. Olá, Tanquinho. Olá, Tanquinha. Seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast. E hoje a gente traz de volta, novamente, a doutora Patrícia Guimarães para falar tudo sobre cabelos. A Patrícia já fez uma outra aparição aqui no podcast. Foi um episódio super elogiado. E hoje a gente vai aprofundar em alguns dos temas. Então, escuta até o final. Tudo bem, Patrícia? Como é que você está? Olá, meninos. Tudo bem e vocês? Eu agradeço pelo convite, em primeiro lugar. E também, como vocês já falaram, a primeira vez que a gente fez uma entrevista, foi realmente um sucesso, modéstia à parte, né? Porque o sucesso também é de vocês. Mas realmente foram muitos comentários positivos e eu também achei que foi super válido a gente esclarecer as dúvidas das pessoas que tinham em relação aos cabelos, as desordens que poderiam acontecer, desde queda até outras, até doenças e de repente até em relação a crescimento, relacionados com a alimentação, a suplementação, a dietas, enfim. Foi mais esse assunto que a gente abordou no primeiro episódio, esse que os meninos mencionaram. Mas, então, primeiro eu agradeço o convite. E agora, o primeiro convite que, lógico, foi muito, muito legal. E agora, agradeço de novo que vocês estão me convidando. E agora nós vamos apresentar. Muito obrigada. É um prazer estar aqui de novo com vocês. E eu agradeço sempre a atenção de vocês, meninos. E também pelo convite e a consideração e o carinho que vocês têm comigo. O prazer é nosso de você ter vindo aqui de novo conosco. Patrícia, realmente foi um sucesso. O primeiro, a gente falou mais sobre tricologia, calvície. E hoje a gente vai falar, vamos começar falando, né? Sobre um assunto que nos perguntaram muito nas mídias sociais. Principalmente, às vezes, quem ouve o outro podcast ou lê. Que é sobre produtos capilares. Então, a gente sabe que nos mercados e na internet, enfim, tem diversos tipos de produtos. Como xampus, condicionadores, cremes, máscaras. Enfim, um monte de coisa que eu nem sei enumerar todos. E cada hora está surgindo um produto novo, uma proposta, uma promessa diferente. E é justamente isso que a gente quer saber de você, Patrícia. Quais são boas opções? Quais são dispensáveis? Quais são opções ruins? Como que a pessoa que está nos escutando vai saber escolher as melhores opções? Quando que entra o profissional aí no meio de campo? Então, basicamente, a gente quer ouvir de você a respeito dos produtos capilares. Olha, então, existe uma pergunta, eu acho que paira na cabeça das pessoas, que é assim. Como escolher o melhor xampu e o melhor condicionador, né? Que são os principais produtos que a gente tem, assim, para o cabelo. Aí, depois, existem outros que são mais, assim, mais, entre aspas, assessores. Que são os livins, livons, ou gés, etc. Mas começando pelo xampu e condicionador, ou até também por uma máscara. Mas, enfim, a pessoa, ela pode pensar. Eu vou escolher pelo que eu quero, pelo que está escrito lá na marca, enfim, no supermercado, ou na farmácia, ou nas lojas de produtos de beleza. Mas, ou, então, a pessoa vai pensar. Eu preciso de ir num médico, ou num dermatologista, ou num tricologista, que é o especialista, o médico que é dermatoespecialista em cabelos, para ele me indicar. Porque existe uma gama enorme de xampu e condicionador existente, né? Existe no mercado uma gama enorme, com concentração diferente, com pH diferente. Então, assim, os pacientes pensam. Será que eu posso escolher o que eu achar que é apropriado para o meu cabelo? Ou preciso de um médico me orientar? Bom, vamos começar por um primeiro aspecto, que é o seguinte. Se você já usa um xampu e um condicionador, que você acha que o seu cabelo está ok, que você não tem nenhum problema de, nem de calvície, nem de prurido no couro cabeludo, que é coceira, descamação, vermelhidão. Se você não tem nenhuma queixa de problema no couro cabeludo, nem no fio, e está ok para você, você pode continuar usando esse que você escolheu. O xampu, um condicionador, uma máscara, um leave-in, que é importante. Depois eu vou falar sobre o papel do leave-in, ou leave-on, que é o mesmo nome, que ele serve para proteção térmica, tanto do calor, né? Que é do secador ou da chapinha, ou dos raios solares. Então, se você escolheu e você está achando que está ok, você não tem nenhuma queixa, tudo bem, você pode continuar usando, porque você não... Prever que você não precisa da ajuda do médico, pois você não tem nenhuma queixa. Mas a partir do momento que você acha que seu cabelo está ou muito oleoso, seu couro cabeludo está ou muito oleoso, ou muito seco, ou que você tem uma caspa, um ressecamento, ou então que você está tendo queda, ou que você está tendo início de sinal de calvície, aí sim é a hora de você procurar um especialista para que ele te sugira qual é o melhor que ele te auxilie na escolha do melhor xampu, condicionador, se você tem que usar ou não um produto como o leave-on, ou como o leave-in, ou como o gel, ou máscara, quantas vezes por semana, a frequência, porque aí ele vai te orientar de acordo com o seu tipo de couro cabeludo, com o seu tipo de fio, com o tipo de tratamento que você faz no couro cabeludo e no fio, porque aí ele vai pegar todo um histórico, vai examinar, vai fazer uma tricoscopia, que no caso é um exame detalhado do couro cabeludo aumentado, para ver qual que é a necessidade e o que você tem que parar de fazer no couro cabeludo, e para ver qual melhor, o que você tem que fazer de xampu, de condicionador, de máscara, de tratamento, tratamento no couro, tratamento no fio, que são coisas diferentes, por exemplo, às vezes você usa um shampoo para o couro cabeludo, uma máscara que é de tratamento para o fio, outro condicionador que é de tratamento para o fio, enfim, dependendo do seu tipo de cabelo, se seu couro cabeludo for misto, se seu couro cabeludo for oleoso, se seu fio for seco, a orientação é uma, de lavagem X vezes por semana, se seu couro cabeludo for oleoso, a lavagem já é de outra frequência, então, aí a partir desse ponto que você tiver alguma queixa, de repente até algum shampoo, já vai ser um shampoo de tratamento, por exemplo, nos casos que alguém tem alguma patologia, como as dermatites, uma dermatite seborreica, ou mais grave, uma psoríase, aí os shampoos já vão ser alguns shampoos terapêuticos, com remédio dentro, com ativos, então o médico pode até, ou mandar manipular um remédio, um shampoo, desculpe, um shampoo que seja terapêutico, ou então, até tem alguns que já são industrializados, então tem essa diferença na escolha, então a escolha fica livre, a partir do momento que você já está adaptado com algum, e não tem nenhuma queixa, que você está satisfeito, e não tem nenhuma queixa, mas, a partir do momento que você tem alguma queixa, aí você precisa da orientação do especialista, para que ele te oriente, tanto no sentido de usar, quanto no sentido de parar de usar, certos produtos que podem estar prejudicando, para aquela queixa também, entendeu? Porque às vezes você, às vezes a pessoa também tem, tem até essa situação, que eu menciono bastante, certos produtos, até, porque a pessoa pode estar usando, na consulta, por exemplo, eu vou perguntar, ai, o que que você usa? A pessoa vai falar, shampoo tal, condicionador tal, e usa algum creme, levin, máscara ou uso, tal, tal e tal, então, eu vou adaptar essa rotina, e às vezes a gente descobre, que a pessoa usa o condicionador, da maneira incorreta, máscara da maneira incorreta, levin da maneira incorreta, para aquela patologia, então, eu vou orientar, de qual forma que ela vai usar, quantas, de qual frequência, como que vai usar, ai, esse você vai usar tantas vezes, outro vai usar, vai tirar esse, vai colocar aquele, então, ai, nessa rotina, a gente vai adaptar, talvez, o que ela já tem, algumas coisas fiquem, algumas mudem, eu adiciono outras, mas ai, que a gente entra, nessa ajuda, de escolher, os produtos, que ela vai usar em casa, e também, de repente, de indicar, alguns tratamentos, para serem feitos, na clínica, mas, de toda forma, a pessoa, já sai, do consultório, com a rotina, de tratamento, que ela vai usar, em casa. Certo, e nesse sentido, quem tem, alguma necessidade, de tratar, vai consultar, com especialista, mas, uma pessoa normal, que não está, identificando, nenhum problema, no seu couro, cabeludo, ela tem que usar, todos esses produtos, quais são essenciais, para uma pessoa normal, sem queixas, e quais são mais dispensáveis, digamos assim? Não, não tem que usar todos, assim, depende, por exemplo, homem, shampoo e condicionador, e tem homens, que gostam, de finalizar, com levinho, ou gel, mas, igual eu falei, se, você não sente, a necessidade, de, de usar, algum, esses mais, levin, ou gel, ou qualquer outro, que seja, esses finalizadores, não tem necessidade, mas, no mínimo, shampoo e condicionador, agora, mulher, mulher, se a mulher, é, porque o cabelo, ele, o fio, né, a gente, fala que, o couro, o, 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 o bulbo, a raiz, onde vocês, conhecem como raiz, ali sim, ele, 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 um, 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 órgão vivo, agora, o resto do fio, ele, já não tem, mais vida, então, ao longo que ele, que a gente vai envelhecendo, o cabelo também, o fio, vai envelhecendo também, e também, a maioria dos cabelos das mulheres, são quimicamente tratados, então, com o tempo também, com poeira, com radiação solar, com o dano, com o dano térmico, com o dano solar, né, com a radiação, vai envelhecendo, e vai ficando, mais, é, mais, é, mais suscetível a dano, e a haste capilar, ela vai ficando, é, mais, mais, mais destruída, então, o shampoo, ele vai servir, para limpar, o couro cabeludo, da, da, do, do suor, da poeira, enfim, e o condicionador, ele vai, é, como, falando bem grosseiramente, amaciar, né, e que a gente fala, assim, que, falando em palavras, bem populares, fechar, a cutícula, do fio, porque, se você passa, só o shampoo, o cabelo, vai ficar, muito, áspero, porque o cabelo, ele tem carga, o fio, né, ele tem cargas positivas, a superfície do cabelo, então, se você passa, só o condicionador, ele vai ficar, com uma carga, mais, que o condicionador, também, a maioria, desculpe, só o shampoo, a maioria dos shampoos, tem carga, só, negativa, negativa, com negativa, o fio, vai ficar, com mais frizz, então, se você passa, só o shampoo, você já percebeu, o cabelo, ele fica, assim, alto, fica duro, fica impenteável, fica ruim de pentear, então, a gente, recomenda, que passe o condicionador, para o cabelo, ele ficar, mais, é, para, mais penteável, que aí, o condicionador, como ele é positivo, aí, ele vai, fechar, a cutícula, e vai, também, condicionar, e vai deixar, e vai, e vai humectar, um pouco, não muito, quanto as máscaras, e vai deixar, o cabelo, condicionado, e, mais fácil, de pentear, e com aspecto, melhor, para, depois que você, lavar, porém, o condicionador, não deve ser passado, na raiz, porque a raiz, ela, tem que ficar limpa, e limpo, é, para limpar, é shampoo, o condicionador, ele tem que ser passado, só na extensão do fio, da orelha, para baixo, então, assim, os homens, em alguns cabelos de homem, que é bem curtinho, é dispensável, o condicionador, porque aí, só passando o shampoo, às vezes, nem dá esse aspecto, de frizz, porque o cabelo, é muito curtinho, então, não precisa muito, do condicionador, agora, quando é um cabelo maiorzinho, que vem, assim, até na orelha, ou então, que até um comprimento, de três dedos, assim, eu falo, para passar o shampoo, e passar um pouquinho, do condicionador, só assim, com a mão, não passar, assim, pegar a mão, e colocar, igual um chapéu, assim, em cima, porque senão, vai formar resíduo, e o condicionador, ele não é feito, para passar, no couro cabeludo, porque acaba formando, ficando resíduo, porque o condicionador, ele é, ele é, é como se fosse um, existe, existe silicone no condicionador, existem, existem, componentes, que vão, aglomerando, assim, que vão, que vão ficando no couro cabeludo, e não limpam, então, se você, daqui um dia, dois, se você não, limpar de novo, com o shampoo, que é como se fosse um detergente, aí, vai ficando, vai ficando, igual os produtos de permanência, como o leave-in, como, esses, como o gel, homem que passa muito gel, então, tem que lavar, muito bem, com o shampoo, para tirar, o gel, porque, senão, fica mais propenso, a formar, a dermatite seborreica, a caspa, então, ele tem que ser, o couro cabeludo, tem que ser bem, higienizado, pode até, passar esses produtos, não tem problema, porém, tem que fazer, uma boa higiene, do couro cabeludo, no intervalo, de passar esses produtos, então, resumindo, indispensável, mesmo, assim, seria, fazer uma boa higiene, do couro cabeludo, com o shampoo, e para quem tem, uma extensão do fio, por exemplo, mulheres que tem cabelo maior, e homens que tem um cabelo, com comprimento, homens que tem cabelo grande, né, ou que tem um comprimento, um pouco maiorzinho, passar o condicionador, só na extensão, para condicionar o fio, porque, senão, o fio vai ficar, com o aspecto de frizz, que não vai ser, agradável, visualmente, mas, se não quiser, se optar, por passar só o shampoo, também, não tem problema, o condicionador é mais, por um sentido, assim, visual, e tátil, porque o cabelo também, fica áspero, só com shampoo, então, assim, isso é o indispensável, agora, tem o indispensável, também, no sentido de, cuidado, porque, os livons, livins, que são, protetores térmicos, eles, assim, no meu modo de ver, eles são indispensáveis, para quem usa, calor, e para quem vai tomar sol, por quê? Porque o fio, ele, vai sofrer, um grande dano, se você usar, chapinha, secador, que são, que são, um calor, bem intenso, por exemplo, 200 graus, que você vai usar, secador, mesmo que você use, com todo cuidado, se você usar, sem protetor térmico, o cabelo, vai quebrar, então, e também, para o sol, por exemplo, você vai para a praia, para a piscina, que você vai ficar tomando sol, um grande, período de tempo, igual você passa, um protetor solar, na sua pele, é conveniente, que você passe, o livim, no cabelo, com proteção UV, então, para mim, nesse sentido, é indispensável, porque você vai estar cuidando do fio, a fim de evitar, danos, também, então, aí, o protetor térmico, para quem vai, se expor, esses dois tipos de situação, aí, que é o calor, né, tipo, o uso de chapinha, secador, e para o sol, em período, mais prolongado, eu acho que o livim, com o UV, também, é bem interessante. Perfeito, Patrícia, então, aproveitando que você já terminou, falando a respeito da saúde do cabelo, né, para cuidar dele, não só pela aparência, mas também, para ele ter essa aparência bonita, no longo prazo, e não só no momento, então, aproveitando isso, a gente queria saber, quais são os tratamentos, as medidas melhores, que a gente tem, para evitar, ou, a queda de cabelo, e manter o cabelo saudável, por mais tempo, quais são algumas medidas, pode ser em termos de produtos, ou, não necessariamente, em termos de produtos, também. Bom, em termos de produtos, eu falei, essa primeira, que eu acho que o livim, é a mesma coisa, vocês vão ler, essas diferentes nomenclaturas, aí, depende muito da literatura, mas, enfim, isso, é em termos de fio, porque, ele não é passado, em couro cabeludo, é passado, só na extensão do fio, eu quero deixar bem claro, o seguinte, condicionador, máscara, livim, são produtos, que são passados, na extensão do fio, salvo as raríssimas exceções, então, você vai, a gente orienta, as pessoas, por exemplo, mulheres, da orelha para baixo, que é a extensão do fio, você vai passar o condicionador, então, você vai juntar o cabelo, aqui atrás da orelha, vai passar o condicionador, daqui para baixo, condicionador, máscara, livim, todos esses produtos, assim, mais, que são, e produtos de permanência, não se, não se, é tônico, né, lógico, mas esses, esses três que eu falei, não se passa no couro cabeludo, no couro cabeludo, se passa shampoo, mas se passa tônico, que o médico receitou, você passa de noite, deixar, mas aí, o que que acontece, esse daí, livim, livom, é um de cuidado, cuidado do fio, né, porque o fio, ele vai merecer, esse cuidado, do dano térmico, e do dano solar, a gente pode também considerar, como um cuidado, para a prevenção, é, eu acho que o maior cuidado, para a prevenção, é a alimentação, que foi o que a gente falou, a gente super bateu nessa tecla, no outro, no outro podcast, que a gente gravou, né, mas assim, é, não que seja, é, um tratamento, né, longe de ser um tratamento, nem para calvície, nem para efúvio, para nenhuma das duas situações, mas, para a saúde dos fios, é, uma alimentação, variada, e uma, bom, um bom aporte proteico, e um bom, é, e assim, o que eu falo, é o seguinte, é, raras pessoas, a gente vai olhar o exame, eu peço, todos os pacientes, eu peço o exame de sangue, peço lá, as proteínas, desculpa, as, as, vitaminas, os minerais e tal, raras pessoas, estão com, com muita alteração, mas vitamina D, tem muita gente com alteração, muita, muita, muita gente, acho que assim, maioria dos pacientes, vitamina D, zinco, às vezes, tem alguns pacientes, vitamina C, muitos pacientes com alteração, magnésio, alguns, mas também, assim, raro, mas tem, e, a gente vai perguntar sobre alimentação, alimentação de, alguns pacientes não é, controlada, comem muito açúcar, às vezes, não comem, quantidade suficiente, proteína, e, comem muito alimento inflamatório, seleno, você vai perguntar fontes de seleno, se come castanha, se come, a pessoa fala, é, de vez em quando, então, aí, a gente acaba tendo que fazer uma suplementação, para a pessoa, de forma que, essa, que seja o mínimo que ela tem, que teria que comer, então, o ideal, é a gente orientar a pessoa, a pensar o seguinte, quais são, as vitaminas, e os minerais essenciais, para o cabelo, são esses, esses, aqueles, aqueles outros, então, onde que você pode achar isso, na alimentação, do dia a dia, que seria de uma forma fácil, por exemplo, sardinha, salmão, é, castanhas, castanha é fácil de achar, castanha de caju, nozes, castanha do Pará, que é, que é fonte aí, de, de, de selênio, né, então, enfim, nada tão difícil, de se achar, que não é, é, nada, você vai ter que procurar lá no, 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 no Himalaia, então, enfim, ovo, é, carne, fígado, que são, né, as proteínas que a pessoa vai ter mais acessível, e nada caro, que a pessoa vai ter que gastar fortuna na dieta, e nem fortuna em remédio, mas tem gente que não consegue, então, você tem que fazer uma suplementação em cápsula, ou, às vezes, eu tenho pacientes que falam assim, eu prefiro dar cápsula, não dar remédio, falam, olha, mas, a sua alimentação tem que ser boa, mas, e, 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 ao mesmo tempo, se a alimentação da pessoa não for boa, não adianta ela tomar o tanto de remédio que for, porque isso não é absorvido, ela tá toda inflamada, ela tá toda errada com a vitamina D, ela não é bem absorvida, se a pessoa tiver com, com alto, alta inflamação, e aí fica difícil, né, então, assim, é, o que eu falo, assim, pra você, é, ter um cabelo saudável, tanto isso, isso, não é só o cabelo, mas a pele também, o intestino também, tá super interligado a isso, é, alimentação, o estilo de vida, é tudo isso, né, que tá ligado com a inflamação, isso é importante a gente frisar, na consulta, pergunta, pergunta, faz exercício, bebe muita água, toma sol, o nível de estresse, trabalha com o quê, tá feliz no trabalho, que a gente já vê aí o cortisol, nessa época de pandemia, mudou muito, não mudou e tal, isso são coisas que a gente acha que é da vida, mas também é do cabelo, porque previne, de certa forma, que não só queda, e também é uma melhor saúde do cabelo, e também aquela alopecia androgenética, quem já tem, vai desenvolver mais rápido a doença, e as falhas, né, assim, em condições de maior inflamação, porque ela já é uma doença inflamatória, inflamatória, então, o que que acontece, quem já tá, quem já é propenso, já tem o gene, e tá num processo de, de, de inflamação constante, vai desenvolver isso mais rápido, e que, mas não significa que, se a pessoa viver lá, meditando com Buda, não vá nunca desenvolver, vai desenvolver, mas na velocidade, que ela teria que desenvolver, mas se ela viver, inflamada, estressada, com a vitamina D, muito baixa, isso vai desenvolver, muito mais rápido, entende, e ela vai também, responder, muito pior, a um tratamento clínico, e a um tratamento, é, até um tratamento, medicamentoso, e tratamentos feitos na clínica, responde muito pior, então assim, as formas que a gente tem, de prevenir, até mesmo de tratar, vão muito além, de remédios, de tratamentos, que a gente faz em consultório, mas são essas medidas, comportamentais, além dos remédios, que a gente passa, para a pessoa tomar, para passar, né, existem os remédios, tópicos, por exemplo, os tônicos, que a gente, manda manipular, tem alguns tônicos, também, prontos, industrializados, existem fórmulas, que são, que a gente, que eu faço, de acordo com a necessidade, de cada um, existe remédio pronto, existe tratamento, que são feitos na clínica, existe tratamento, que a pessoa, também, faz em casa, mas além disso, eu oriento muito, sobre o comportamento, sobre o estilo de vida, que eu acho que isso, se não for feito, junto com, com essas coisas, que a gente, prescreve, não adianta, porque, é assim, é como se a gente, lutasse contra, a maré, é uma coisa, contra a outra, são forças, que vão, que vão ser contrárias, que acaba que a pessoa, perde tempo, e dinheiro, fazendo, fazendo uma coisa, contrária a outra, eu falo, olha, não adianta, porque acaba, que você fica, você está fazendo, gastando o seu tempo, gastando dinheiro, e fazendo outra coisa, que é completamente contrária, então, tem que tentar fazer, ao menos, alguma dessas coisas, sabe, melhorar a alimentação, melhorar, é, nem que for o estilo de vida, ou melhorar exercício, ou melhorar, assim, claro que ninguém, vai conseguir fazer tudo, né, porque tudo é impossível, mas, pelo menos, assim, já, eu já tento inserir, essa ideia, na cabeça da pessoa, mas, igual você perguntou, assim, para, para tentar evitar, ou para tentar, assim, melhorar, ou prevenir, que o cabelo, danifique, né, eu acho que, essas medidas, são boas, e são, assim, para, válidas para toda situação, por exemplo, igual a gente abordou, no outro, no outro episódio, vamos supor, uma pessoa que está, cuidando da sua saúde, que está emagrecendo, que está fazendo uma dieta, ou que está, é, enfim, ela tem que prestar atenção nisso, nos, 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 minerais, e na, vitaminas, que ela está ingerindo, na quantidade de proteína, que ela está ingerindo, é, no estilo de vida, é, também, por exemplo, é, o que eu acho muito importante, também, e o que eu acho que as pessoas, cometem esse erro, eu vejo diariamente, é o seguinte, repara, que está tendo queda, ou que está tendo algum sinal, de afinamento, ou falha, aí, a pessoa procura, é, outra especialidade, amigo, irmão, é, familiar, tudo quanto é pessoa, internet, blog, faz tudo, usa tudo que existe, compra na, farmacêutico, compra um remédio que for, usa o que já ouviu falar, aí, já se passaram, um mês, seis meses, doze meses, aí, a situação, já piorou, ao extremo, e ela já está desesperada, aí, já fez, pergunta lá no blog, aí, já desesperou, já foi até, no pronto atendimento, que não é o caso, óbvio, aí, por último, ela chegou lá em mim, porque aí, já, a situação já está extrema, ela chega lá, com a mão cheia de cabelo, com as duas mãos cheias de cabelo, ou então, já com a careca, já pressendo, que atrasa a coroinha, fala assim, ai, mas é pequeno, não sei o que, não sei o que, aí, eu falo assim, mas começou hoje, assim, ou então, começou há um mês, ah não, já faz um ano, mais ou menos, ou então, ah, eu percebi piora, faz um ano, quais tratamentos você já fez? X, Y, Z, eu vi na internet, eu vi na farmácia, eu vi no, um amigo meu me falou, e não sei o que, não sei o que, aí, a gente já perdeu, nesse tempo, mais de cinco anos de tratamento, e principalmente a alopecia androgenética, mas o efluvio também, se tratar, todos os problemas de cabelo, a gente se tratar precocemente, e se tratar, começar a se descobrir, principalmente se diagnosticar rápido, e começar um tratamento rápido e incisivo, eles têm um bom prognóstico, mas eles têm um péssimo prognóstico, se demorar para começar a tratar, e é a maioria dos casos que chegam, por exemplo, de calvície, a pessoa já perdeu muito folículo, já está bem avançado, porque já fez um monte de tratamento, que não era eficaz, com pessoa que não era especialista, ou então, por conta própria, e já perdeu o tempo, perdeu o timing de começar, então, assim, o recado que eu dou é o seguinte, nos primeiros sinais, quando você começar a ver, procura um especialista, um médico, e não fica, ah, eu ouvi falar isso, ah, eu, tal pessoa falou isso, ah, eu vi na internet esse remédio, ah, eu vou perguntar, perguntar num blog, ou então numa coisa, porque aí o que eles me falaram, vai ser isso, não é, a pessoa tem que ser individual, o médico vai examinar, vai pedir exame, vai diagnosticar, vai investigar, isso é caso a caso, cada pessoa tem uma receita, cada pessoa tem um diagnóstico, cada pessoa vai ter uma orientação, então, assim, o tempo que a pessoa perde, às vezes, nesse vai e vem, é o tempo que ela perdeu de ter um tratamento adequado, e de ter, e de recuperar o cabelo que ela já perdeu, e às vezes, quando ela chega na gente, não que não seja ainda tempo de tratar, mas às vezes, não vai ter aquele resultado tão eficaz, como se ela tivesse a, logo que começou, entendeu? Então, assim, eu acho que isso é muito importante de a gente deixar claro para as pessoas, porque muita gente não tem essa noção, e acha que vai ganhar, ganhar tempo, ou às vezes, assim, deixar de gastar dinheiro, no princípio e tal, e vai economizar, tratando com uma coisa e com outra, ou se não, olhando aqui, olhando ali, mas na verdade, ela vai, no futuro, se prejudicar, talvez, eu acho que, assim, a gente fala assim, que se fala que tempo é dinheiro, mas a gente fala que tempo é cabelo, porque quanto mais rápido você começar a tratar, você vai ter resultado bom, e você vai ter, vai ter resultado mais rápido, tem que ser, quando aparecer, você já tem que começar. Com certeza, Patrícia, faz muito sentido, isso de a gente cuidar da alimentação, sempre que possível, desde o mais cedo possível, ir atrás de resolver os problemas do cabelo, assim que eles aparecerem, acho que esse é um bom resumo, dos pontos principais do que você falou, e uma coisa que está na moda, hoje em dia, que a gente recebe perguntas a respeito, é que as pessoas, muitas vezes, estão voltando para uma base mais primal de vida, comendo comidas mais que tiveram com a gente na evolução, me deixando de lado, os processados, procurando coisas mais naturais, menos processadas, e isso acaba se esticando para algumas pessoas, acaba indo também para o ramo dos cabelos, então as pessoas muitas vezes estão buscando tendências como low pool, no pool, ou mesmo water only, que a pessoa apenas toma banho com produtos naturais, ou então apenas com água mesmo, qual que é a sua opinião sobre isso? Eles têm benefício? Podem ser indicados para alguns tipos de pessoas? Qual que é a verdade por trás dessas alternativas naturais? Então, eu até, assim, apoio muito esse estilo de vida, igual você falou, de naturais, de retirar os industrializados, enfim, eu acho, a gente até se conheceu, através desse, aliás, do low carb, mas que acaba se, o low carb é um estilo de vida saudável, mas que acaba se estendendo um pouco para retirar, os industrializados e a gente ter esse estilo de vida, sem o açúcar acaba sendo um vilão, enfim, mas se estendendo para o lado da pele, do cabelo, enfim, existem produtos que são low pool, no pool, mas que são, e até o co-washing, que são realmente consagrados, hoje em dia, no mercado, e que tem seu papel, sim, em alguns tipos de cabelo, em alguns tipos de pessoas, mas como eu disse, o shampoo, ele tem a função de limpar o couro cabeludo, por ele ter uma, a principal função dele, e é como se fosse um detergente, para tirar, tanto a gordura, que é o couro cabeludo, do couro cabeludo, o sebo, a oleosidade do couro cabeludo, então ele faz esse papel, nos cabelos mais oleosos, sempre é necessário, esse, a gente vê a necessidade, desse, 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 papel, né, do shampoo, agora, os cabelos, os couro, o couro cabeludo mais seco, que costuma ser o couro cabeludo, de, de, por exemplo, assim, às vezes tem pessoas que falam assim, ah, meu couro cabeludo é muito seco, meu cabelo tem muito frizz, é um dos cabelos mais encaracolados, mais cacheados, assim, às vezes a pessoa não, os cabelos mais finos e lisos, os cabelos não, costumam ser mais oleosos, mas esses, assim, mais, mais encaracolados, eles percebem o couro cabeludo mais, mais seco, então eles não veem tanto essa necessidade, de lavar, quanto os cabelos mais lisos, então, esses grupos que são assim, eles chamam sem sulfato, são os shampoos, que ele, uma parte do shampoo, né, que limpa, e não deixa o fio tão negativo, que é, que ele não, é uma parte do shampoo que ele não é negativo, ele é quase que um condicionador, então, esse é o chamado de sem sulfato, ou low pool, e também existe o co-wash, que ele é quase que como se fosse um condicionador, que ele não tem carga nenhuma, ele não tem carga nem negativa, e nem positiva, ele é o co-wash, que ele tem uma função de limpeza mínima, ele quase que só condiciona, então, é como se a pessoa estivesse passando, só um condicionador, aí, o que que acontece? Vem a, vem o meu, isso é uma coisa assim, é, de opinião pessoal, é, existem pessoas que acham isso muito, muito bom, por quê? Porque, entre aspas, assim, é, o cabelo fica, assentado, assentado, né, o, 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 o fio fica, fica bom, porque o cabelo, o fio fica bem, 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 como se fosse assim, alinhado, e, como ele é um agente condicionante leve, né, com leve poder de limpeza, é como se a pessoa estivesse lavando o cabelo com um condicionador, ele não vai limpar resíduo, não vai remover a oleosidade, mas, ao mesmo tempo, também, aí, e vai, assim, a pessoa vai pentear com facilidade, vai reduzir o frizz, mas, o couro cabeludo vai continuar oleoso, e os fios vão ficar pesados, então, aí, o que que acontece? O resíduo vai continuar no couro cabeludo, e aí? Aí que eu te falo, as pessoas vão fazer isso quantas vezes por semana, tem gente, tem pessoas que optam por ficar fazendo isso várias vezes por dia, só pra, tipo, abaixar o cabelo, passa creme, passa creme, passa creme, e fica molha, passa creme, a maioria é cabelo, assim, afro, cabelo mais anelado, enfim, aí, vem o meu, e esses, e esses cremes, a maioria das vezes, são com muito silicone, óleo mineral, petrolato, esses produtos co-wash, aí, na minha opinião, é o seguinte, é, o que que acontece? O couro cabeludo, ele vai continuar com o óleo, com o sebo, porque a única coisa que tira o sebo, são os produtos aniônicos, e um pouquinho, os outros produtos, que são os cationicos, que tiram, que são de limpeza leve, esses aí, não tem isso, a água também não faz isso, a água não tira o óleo, então, uma vez por semana, eu, eu oriento, eu acho que, é necessário, uma vez por semana, fazer a limpeza, com, a cada uma vez por semana, com o shampoo, para evitar o acúmulo de resíduos, entendeu? E para, fazer uma higienização da pele, do couro cabeludo, não é do fio, no fio, a pessoa pode continuar fazendo isso, para ela, tirar o frizz do fio, em termos de estética, mas, eu recomendo, usar um shampoo de limpeza, pelo menos, uma vez por semana, ou então, a cada duas semanas, se a pessoa for bem resistente, pode ser a cada duas semanas, se ela tiver, bem esse, esse, esse sistema, assim, instaurado, que ela quer mesmo, fazer esse coache e tal, ou se for um cabelo, realmente muito seco, se for um fio, que tem muito frizz e tal, a cada duas semanas, ela usar o shampoo, de limpeza, só no couro cabeludo, só na pele, do couro cabeludo, entendeu? Então, beleza, eu, acho isso, eu, porque eu acho, que um couro cabeludo, não limpo, hoje em dia, porque, aí, eu vou te entrar, eu vou entrar, numa outra, num outro espectro, hoje em dia, um couro cabeludo, não, não limpo, é um pouco arriscado, então, nesses pacientes, de coache, que quer fazer isso, no pool, low pool, coache e tal, eu oriento, aí, eu vou olhar, se a cada uma semana, ou a cada duas semanas, ela faz essa limpeza, com o shampoo, então, só que aí, você falou do water only, o water only, é a mesma coisa, a pessoa opta, por usar só água, aí, eu te falo assim, existe, existe, muita gente que faz, inclusive, a gente conhece ali, a nossa, amiga Jade, que é da carnívora, e ela também, eu já, eu vejo vários depoimentos, de seguidores dela, e ela também, fala que só usa água, enfim, eu até concordo, eu estive pensando, muito sobre isso, antigamente, né, lá nos homens, das cavernas, não tinha sabonete, não tinha shampoo, só que antigamente também, não tinha poeira, igual tem hoje, não tinha automóvel, não tinha, é, que mais, indústria, avião, não tinha, né, tudo que tem hoje, porque, pra, pra acumular, é, poeira, no nosso couro cabeludo, pra acumular tanto óleo, eu acho que o nosso, nós, não tinha essas comidas que tem hoje, né, que as pessoas comem, a gente não come, de repente, assim, eu, você, e vocês, mas, quem come açúcar, quem come industrializado, sabe como que a pele fica bem pior, como que acumula muito mais sebo no couro cabeludo, como que, então, assim, a gente viver lá naquele tempo, e lavar só com água, é diferente da gente viver hoje, e lavar só com água, ou então, nós, por exemplo, vivermos só de carne, igual aquele povo, naquela época, vivia, e lavar só com água, é diferente de nós, hoje, a gente viver, de repente, de carne, e com, sei lá, algumas verduras, com agrotóxico, não sei o que, com poeira e tal, e lavar só com água, o couro cabeludo, querendo ou não, ele acumula resíduo, a gente, passa uma coisa ou outra, passa a mão, e, por exemplo, o coronavírus tá aí pra nos mostrar que a gente precisa de álcool, entendeu? E aí, a gente vê de water only, aí, vem, assim, vem alguns paradigmas na minha cabeça, sabe? Se o water only, assim, eu não sou contra e nem a favor, eu acho que se alguém me pedir orientação, se algum paciente quiser, eu não vou falar que não é pra fazer, mas também, eu não prescrevo, mas aí eu venho com esses questionamentos, porque, é claro que pode dar certo, como, assim, como antigamente nunca existiu shampoo, né? Mas, hoje em dia, eu acho que pela adaptação do nosso, pelo tempo, né? Assim, o que foi acontecendo, as pessoas foram vendo, os pesquisadores foram vendo que existe esse acúmulo e que esse acúmulo pode causar doenças, que pode causar dermatite seborreica, que pode causar fungo, né? E que não é legal ficar com, e, por exemplo, os resíduos, eles vão acumulando e que, de tempo em tempo, é melhor tirar, né? Enfim, eu acho que, assim, tem que ter um meio termo, não precisa dizer assim, ai, você lava o cabelo todo dia, tem que lavar, tem que lavar, tem que lavar demais, e nem precisa assim, né? Não precisa lavar nunca. Aí, assim, mas tem muito isso de, de, do que a pessoa acredita, né? A linha de pensamento que ela quer seguir, isso é muito de ideologia também, né? Como ideologia, dá para se ser vegana, como a ideologia de ser carnívoro, eu acho que, assim, isso é muito de, de, de não querer usar shampoo, de não querer usar sabonete, de querer usar uma coisa ou outra, a gente tem que respeitar cada paciente, respeitar a vontade, tentar adequar nosso tratamento, de acordo com a vontade do paciente, mas eu, assim, eu estou dando a minha opinião, assim, técnica, sabe? Do que eu acho, mas os pacientes que vêm para mim, eu oriento dessa maneira que eu te falo, assim, tentando apresentar, é, embasamento. Eu não sei se você concorda comigo, eu acho que eu até queria que você também me desse esse, esse feedback, o que você acha, se vocês concordam. Perfeito, Patrícia, a gente, eu, particularmente, gostei bastante das suas colocações, disso de você ter ido atrás, ter pesquisado, ter entendido, não ser contra, se o paciente quiser, pelo contrário, você orienta ele a fazer isso da melhor maneira possível, mas também você tem a sua opinião entre os dois, né, e a sua preferência, é por não fazer esse, mas você, mesmo assim, oriente os pacientes, se eles quiserem, então achei bem legal esse seu posicionamento. Só te interromper um pouquinho, não que eu seja contra, mas se a pessoa quiser fazer, eu vou orientá-lo a fazer, eu acho assim, se uma pessoa chegar assim, um paciente chegar em mim e falar assim, olha, eu quero fazer o water only, eu vi tal pessoa, eu quero fazer essa técnica, eu ia falar o seguinte, você pode fazer, só que de tempo em tempo, eu acho que é bom você vir aqui pra gente fazer uma tricoscopia do seu couro cabeludo, pra ver se tá, se tá acumulando resíduo, desde que não tiver, tranquilo, se você não tiver sentindo coceira, se você não tiver sentindo que tá vermelho, se você tiver sentindo que seu cabelo tá limpo, muito tranquilo, tranquilo, você pode continuar, se você não sentir queda, nada, ótimo, faz essa experiência, e continuamos, agora, a partir do momento que eu examinar, e ver que tem alguma alteração, a gente faz alguma mudança, eu te oriento, e tudo, sabe, eu acho que seria, que é até uma experiência legal, pra pessoa, pra mim, eu assim, de maneira alguma, desencorajaria ninguém a fazer, mas, de mesma forma, também não encorajaria, sabe, porque eu acho que não é nada, assim, ainda que a gente tem, como, como assim, como algo, é, documentado, como, com artigos, com, assim, pode até ter, mas não é, assim, coisa bem de livro, né, pode ser algo, algumas coisas isoladas, igual o caso, que, que deve ter artigos, mas não são, não é nada que, assim, bem de livro, né, então, por exemplo, poderia fazer um teste, ai, faz aí, tanto tempo, a gente volta, eu examino, você examina o seu couro cabeludo, faz, a gente faz um exame, pra ver se tá dando certo, pra ver se tá acumulando resíduo, pra ver se, se você tá, se, se tá sentindo bem, e depois a gente, a gente reavalia, eu acho que seria super válido, sabe, se algum paciente, assim, quisesse fazer esse, acompanhamento, por mim, eu acho que, seria até, uma super experiência, eu sou muito aberta, a, até mesmo, na, na alimentação, assim, eu falo, faz um teste, fica sem comer, é, por exemplo, é, glúten, lactose, sabe, eu oriento, assim, faz assim, fica sem comer, três meses, pra ver como você vai se sentir, e tal, e tal, a pessoa, às vezes, fala assim, ah, mas, será que vai mudar alguma coisa? Eu falo assim, fica sem comer, pra você ver como é que vai ser, quem sabe, a pessoa fica, sabe, aí, volta e fala, nossa, eu achei que mudou tal e tal coisa, eu falo assim, então, aí, se você quiser, você continua sem comer, se você achar que não vale a pena, você volta, é, eu acho que são coisas que, assim, a gente tem que, a pessoa mesmo que tem que sentir, se vale a pena continuar, se não vale, se é aquilo mesmo que ela quer, e a gente ir acompanhando no caminho, assim, e, e, acompanhando mesmo, e dando suporte, né, pra alguma mudança que a pessoa quiser fazer nesse meio tempo, eu acho que isso daí é, tem muita coisa que, que o médico tem que impor, né, talvez, mas eu acho que, tem muita coisa também que a gente tem que respeitar, as preferências do paciente. Com certeza, Patrícia, com certeza, não tem, é, leitura suficiente que vá substituir a experiência própria da pessoa, de testar realmente as estratégias, deixar por um tempinho pra ver se ela se adapta, e daí, conversar com o profissional dela, a respeito dos resultados. E nesse sentido, Patrícia, ainda falando um pouquinho, dessa questão de, alternativas naturais, que estão em voga, a gente viu que várias pessoas têm usado óleo de coco, pra hidratar o cabelo, e mesmo até gordura, por exemplo, do caldo de ossos. Isso é saudável? É ok fazer isso ou não? Eu acho que são justamente as mesmas pessoas que rejeitam os produtos mais industrializados, que buscam essas opções. Sim, ó, o óleo de coco, tanto, muitos óleos, né, eles são usados pra fazer umectação, e também são usados pra fazer fitagem, por exemplo. É, é, é válido, mas, assim, eu gosto mais, igual eu já falei, dos condicionadores, e dos demais, é, desses, dessas coisas que são, assim, mais, mais oleosas. Na, na, no, no, no comprimento. Porque, como a gente já falou, o couro cabeludo, ele já é, por si, só oleoso. Por mais seco que você ache, que o seu couro cabeludo é, ele não é, porque ele é a única parte, que produz óleo. Então, às vezes, você optando por fazer um desses tratamentos, seria, é, substituindo uma máscara, ou substituindo esses produtos de salão, que seria pra hidratar, ou pra nutrir, enfim. aí, você pode fazer assim, com óleo de coco. Tem gente que põe, que coloca, antes da academia, coloca o óleo de coco, vai pra academia, malha e tal, e depois lava. Mas, eu tô vendo muita gente fazendo isso, no, 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 no couro cabeludo. É, eu não concordo muito, por esse motivo que eu falei. Pela deposição, e vai, e vai, acumulando resíduo, e depois, pra tirar, é difícil. Mas, quem fizer isso no couro cabeludo, eu oriento que, use um shampoo de limpeza profunda, de 15, 15 dias, mais ou menos. Porque, esse shampoo de limpeza profunda, ele vai limpar mesmo, mais do que o shampoo normal, ele limpa, e retira, esses, esses resíduos que ficam. Então, o que que acontece? Pode usar, esses óleos, mais, mais, assim, naturais, pra fazer, hidratação? Pode. Só que aí, você vai, o que eu acho interessante, acho super interessante, a pessoa ser, mais, adepta a esse, estilo natural, acho interessante, a pessoa procurar, por, por produtos veganos, por produtos, e frio, tanto que eu também, assim, é, acho, eu também tenho, usado, é, cosméticos, nesse, 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 nesse sentido, sabe? Então, assim, acho super válido, só que, nesse caso, de fazer, essa, essa, humectação, ou até usar pra hidratação, óleo de coco, e o óleo de coco também tem sido usado, pra muitos outros fins, eu acho que é mais válido, usar, só no comprimento, a pessoa pode usar, da orelha pra baixo, como eu tinha falado, dos condicionadores, das máscaras, aí tem gente que usa também, pra dormir, dorme, e, no outro dia tira, eu não acho também, muito interessante, por quê? Porque o tempo de contato, é muito, é muito longo, aí acaba que também, você dorme, aí quase, e vai parar no couro cabeludo, e aí, eu acho que também, pode ocorrer, que, faça um depósito, é mais interessante, você ficar umas duas horas, três horas, ou fazer igual, eu falei assim, vai, faz, passa, faz uma ginástica, e depois, é, tira, e já é o tempo suficiente, pra, 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 hidratar, tem muita gente, que faz também, com óleos essenciais, que também é, é, é uma coisa natural, enfim, é, são formas mais naturais, né, de, de fazer esse, 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 esse tratamento, esses tratamentos, azeite de oliva, óleo de bacate, óleo de coco, óleo de semente de uva, esses, óleo de argã, né, antigo aí, que o pessoal usa, esses, esses óleos, são usados pra, até agora, você falou aí, do caldo de ossos, eu não sabia, que você tava tendo, essa, essa, essa moda aí, mas, vários desses naturais aí, são usados como, pra fazer a hidratação, mectação, né, enfim, e até fitagem, essa fitagem, que é, pra cabelos, é, anelados, aí eles fazem, como se fosse fazer o cacho, com óleo, aí deixa o cacho, depois enxago, tipo, pra modelar o cacho, as, as mulheres com cabelo, cacheados, fazem isso, como se fosse pra, pra deixar o cacho mais, uma forma melhor do, 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 do cacheado, chama fitagem, então, assim, bom, é bom, mas eu, o que eu não, o que, ah, aí agora em contrapartida, o que eu não recomendo muito, são essas receitas caseiras aí, falar, ah, basta, eu não sei quanto de maionete, mas não sei quanto de abacate, mas não sei, é melhor a pessoa comprar um creme, né, aí bate um ovo, mas não sei o que, e passa na cabeça, aí, isso daí, aí já, já é demais, né, aí já, é meio puxado, então, eu acho que tudo tem limite, usar esses óleos aí, até que vai, mas, aí, dessas outras coisas, é melhor a pessoa usar o ovo, o abacate, para comer, que aí vai dar mais resultado na alimentação, do que usar para passar no cabelo. E a gente falou aqui de vários assuntos, né, desde produtos para limpeza, essas ondas mais naturais, naturebas, falamos desses produtos de passar como o óleo de coco, e queríamos saber se você acha que alguns tipos de tinturas, ou alisamentos, ou procedimentos estéticos para o cabelo, são prejudiciais, esse... Não vou prometer que vai ser rápido, porque é um assunto extenso, mas eu vou prometer ser o mais sucinta possível, sobre o formol, escova progressiva e as afins. Não existe escova progressiva sem formol, e nem botox, e nem escova com morango, chocolate, etc. Essas escovas que eles falam por aí, ou então botox, todos eles contêm formol, e o formol, como a gente sabe, ele é proibido para alisamento de cabelo. O único formol que ele é permitido em cosméticos, ou então em produtos, ele é com concentração de 0,2%, que ele é para conservação de produtos. O formol para alisar um cabelo, ele tem que ser no mínimo de mais ou menos 6%. Então, o que acontece? Todos os procedimentos que são feitos, que você passa um produto, passa uma chapinha, ou então um secador, e sai uma fumacinha, ele tem formol, ou ele tem algum primo ou irmão do formol. Então, as pessoas têm que ficar atentas, que às vezes até dono de salão, cabeleireiro, compra algum produto, e o vendedor fala assim, ah, é um botox, ou então, ah, é uma escova do Alas, do Marrocos, uma escova marroquina, ou não sei o quê. Só que nisso tem outro nome escrito, ácido, alguma coisa, ou qualquer coisa, sei lá. Eles inventam vários nomes aí para vender, para enganar as pessoas, mas tudo isso é formol, porque o formol, ele é o único, não, existem outros alisantes, né, mas o formol, sem ser os alisantes de mais, muito mais fortes, ele é o único que alisa mesmo o cabelo, e deixa ainda o cabelo com um aspecto brilhante. Fora ele, o que que alisa? É hidróxido de guanidina, hidróxido de lítio, hidróxido de sódio, e tionglicolato de amônio, mas o formol que alisa, e solta aquela fumacinha, quando a gente passa o secador, e aí ele, a gente formata o cabelo da forma que quiser. Mas aí vem a pessoa, ah, mas era uma escova disso, daquilo, ah, é só um botox, ah, é um realinhamento de fios. Aí só para alertar as pessoas, que às vezes as pessoas falam, ah, mas minha cabeleireira falou que não, que é outra coisa e tal. Então, o formol, ele, para o cabelo em si, não é tão ruim assim, claro que não é bom, mas é ruim também. Só que o problema dele, é que ele é tóxico, ele é tóxico para o cabelo, ele é tóxico para quem aplica, para o cabeleireiro, que pode dar vários problemas, e também para quem está recebendo, né, é lógico, por causa de câncer, por causa do cabeleireiro que aplica, que está sendo exposto a esse componente o dia inteiro, por exemplo, dentro de um salão com aquela fumaça, ele é cancerígeno, alergia, assim, pode dar alergia, pode dar vários outros problemas, dentre eles, problemas na traqueia, na garganta, nos olhos, exposição prolongada, pior ainda, que é no caso dos profissionais que aplicam, mas, e também para o cabelo, causa extremo afinamento, assim, quando feito várias vezes, no mesmo cabelo, e também quem está fazendo um tratamento de, para cabelo, e usar isso, não é uma boa opção, então, fica, já que você pediu para eu dar uma mensagem final, fica uma mensagem final, para as pessoas, por exemplo, quem está fazendo um tratamento, até quem, está, planejando, quem está fazendo um tratamento com cabelo, primeiro, pergunta para o seu médico antes, ah, eu estou querendo fazer isso, isso e isso, estou querendo usar essa e essa tinta, será que é conveniente? Pega o nome, pega o frasco, pega o rótulo, leva, pergunta, eu falo isso para os meus pacientes, qual, até shampoo que quer usar, tira retrato do rótulo, me manda, tira foto dos componentes, tinta, diferença, sabe, tintura, tonalizante, tem muita diferença, uns tem água oxigenada, amônia, outros não tem, isso faz muita diferença, ah, estou querendo alisar meu cabelo, então estou querendo fazer qualquer coisa, pergunta para o salão, o que é que vai usar, pede para você tirar uma foto, mostra para o seu médico, pergunta, será que eu faço, será que eu não faço, é conveniente? O médico está ali para isso, para te orientar, para te falar, se deve fazer, se não deve, então, pede uma orientação, de um profissional, se aquilo é bom, se fazer, até mesmo, se te oferecer um creme, um tratamento qualquer, o médico que estiver te acompanhando, ele vai ter, essa capacidade, de te orientar, ah, não, esse tipo não é bom para você, ou então, ah, se você fizer isso, você faz dessa e dessa forma, porque o cabeleireiro também, às vezes, ele não é obrigado, a saber, como que faz, se faz aquilo e tudo, mas o médico que está cuidando de você, que ele é responsável pelo seu cabelo, ele tem, sim, que saber o que você pode fazer, o que você não pode, se aquilo é conveniente, se você fazer ou se não é, então, assim, se você tem um tricologista, então, se você tem alguma dúvida, de alguma coisa de passar, ou de não passar, de fazer, procedimento de não fazer, pede a pessoa para fazer, eu quero produto, eu quero tirar uma foto do rótulo dele, para me perguntar, meu médico, se eu faço, se eu não faço, então, eu acho que, assim, não custa, é melhor do que depois você ter um dano, uma quebra, ou então, até, de repente, você vai ter, vai pensar que até uma queda está tendo, é por isso, às vezes, até nem é, mas você pensa que a gente recebe muito paciente, ai, acho que meu cabelo começou a cair mais, depois que eu fiz isso, isso e aquilo, ou quebra, porque a maioria dos casos é quebra, que a quebra é porque o cabelo ficou mais enfraquecido, por causa de algum procedimento, e está quebrando, a pessoa acha que é queda, mas é quebra, então, assim, a mensagem que eu passo é, que a gente, tem que sempre confiar, desconfiando, né, desses produtos, assim, e até dos procedimentos feitos, em salão, né, ou então, em locais que você não conheça, e se você tiver um médico da sua confiança, e se você não tiver, que você, talvez, assim, se você tiver alguma dúvida, que procure, e pergunte sobre esses produtos, ou sobre shampoo, ou sobre condicionador, se você tiver dúvida, leva o rótulo, leva o nome, pergunta, orientação, pergunta orientação sobre cada componente, pesquisa, e que aí o médico vai te orientar sobre isso, e sobre, eu oriento todos os pacientes sobre tintura, sobre se passa tonalizante, se passa tintura, se passa tintura semipermanente, ou o que que passa, se pode fazer alisamento, se não puder, eu oriento outra forma que a pessoa pode fazer, pra, pra ficar com o cabelo, que ela fique de forma satisfeita, assim, não, a gente não pode proibir nada que a pessoa faça, mas, assim, orientar, que não faça uma coisa, mas a gente dá uma saída pra ela fazer outra, entendeu? Mas, tem que alertar, que certas coisas não são legais, que não são convenientes fazer, aí fica a cargo da pessoa, entender, e fazer o que, o que vai ser, o que vai ser melhor, pra saúde dela, e do cabelo. Excelente mensagem final, Patrícia, é excelente, muito bom, e a gente, queria aproveitar, pra agradecer, sua presença, agradecer, seu conhecimento, e pedir pra você deixar, suas mídias sociais, por onde o pessoal pode te acompanhar. Eu que agradeço, foi muito bom, agradeço muito a oportunidade, de poder esclarecer, mais um pouco, e, eu queria também, por último, rapidinho aqui, falar sobre o livro, que a minha professora, doutora Maria Fernanda, e o Hudson, e a André Matheus, fizeram, tem um capítulo, que ele é especial, de cosméticos capilares, que não é o meu capítulo, meu capítulo é de alopecia, neurogenética feminina, mas nesse livro, quem gosta de cabelo, e até, assim, principalmente, esse livro, é um livro direcionado, para o público médico, e para os dermatologistas, mas o público leigo, também, se beneficia muito, quem gosta muito de cabelo, o livro chama, Dermatologia das Alopeces, e Estudo dos Cabelos, então, assim, quem gosta de cabelo, é um, para quem gosta de cabelo, é um prato cheio, é, eu aprendi muito no livro, e estou conseguindo ensinar, também, um pouco, através do meu capítulo, e, é, está sendo, assim, um orgulho, para mim, porque eu tenho um capítulo, do assunto que eu gosto muito, que é a alopecia neurogenética feminina, e, nesse capítulo, de cosméticos capilares, também, tem tudo sobre isso, que eu falei, dos, dos shampoos, condicionadores, desses métodos, que a gente falou, e aí, quem quiser, aprender mais, dá uma olhadinha lá, e, minhas redes sociais, são, o Instagram, dra.netora.patriciaguimarães, e, o Facebook, também, a página, da Dra. Patrícia Guimarães, e, lá, no Instagram, tem os telefones, do consultório, eu atendo em São Paulo, e em Belo Horizonte, tem várias pessoas, aí, que já me procuraram, lá no consultório, através de vocês, eu também agradeço, muito, a confiança, e, a confiança, de vocês, também, me chamar, para falar, e a oportunidade, é sempre bom, a gente poder esclarecer, espero, espero que, depois, venham mais dúvidas, sobre outros assuntos, e a gente possa gravar mais, tomara que as pessoas, tenham, consciência, e também, que tenham, também, mais, mais dúvidas, né, para a gente poder, falar mais, sobre assuntos de cabelo, que eu acho que, tem que ser abordado. Com certeza, Pati, com certeza, mais uma vez, muito obrigado, a gente vai deixar os links, aqui na descrição, das suas mídias sociais, para o livro, também, que você indicou, e, com certeza, vai ter ainda mais gente, indo te procurar, depois desse podcast, que ficou, muito bom. E, eu queria, também, aproveitar, para agradecer, os tanquinhos e tanquinhas, que nos escutaram, até aqui, muito obrigado, por sua audiência, lembrando, que a gente solta, podcasts novos, todas as segundas, e sextas-feiras, então, se você se inscrever, no nosso podcast, a gente está por todos os players, que tem por aí, vai ser um prazer, falar com você, no próximo deles. Um forte abraço, do Sr. Tanquinho. Fala, Tanquinho e Tanquinha, esse podcast, está sendo oferecido a você, por nós, isso, por mim e pelo Rony, e pelo nosso programa, Guia Dieta Cetogênica. O Guia Dieta Cetogênica, é um curso em vídeo, com todas as informações, passo a passo, para você seguir, uma dieta cetogênica, de sucesso. E como bônus, para você que escuta, os nossos podcasts, a gente colocou, dentro do programa, na área de membros especial, todos os nossos produtos, já publicados até hoje. Então, são dezenas de livros de receitas, são centenas de receitas. Tem também, o nosso livro, de texto e teoria, das 120 dúvidas, sobre alimentação saudável, respondidas, que foi elogiado, inclusive, pelo Dr. Souto, pelo Rodrigo Bomeni, pelo Danilo Balu, e por vários, e vários convidados, que já passaram, pelo nosso podcast. E tem, tabelas, infográficos, textos explicativos, resumos em PDF, um grupo secreto no Facebook, e muito, muito mais. Então, convido você a conhecer o nosso programa, Guia Dieta Cetogênica, o jeito mais fácil de fazer isso, é acessando o senhortanquinho.com barra GDC, letra G, de guia, D, de dieta, e C, de cetogênica. senhortanquinho.com barra GDC, você vai ter acesso ao programa completo, e a gente vai amar te receber, lá dentro da área de membros. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast do Sr. Tanquinho. Não deixe de se inscrever, para não perder nenhum episódio com os maiores especialistas para a sua saúde. Didannah Cetogênica.com rosto, sade e vai ter acesso ao happenmas. Isso é dito, e vai ter acesso ao padrão de suiv esa carte. também vai ter acesso ao padrão de seguidores de essas carte. Obrigado.